O Armanac Globo de hoje abre as páginas para a grande aventura internacional do maior estadista da teledramaturgia brasileira, Kissá Mundial, Odorico Paraguaçu, o bem amado. Ovo de sucupira, aqui me tens de regresso. O ano era 1982 e a ideia está pafúrdia. Como os países árabes queriam tirar a sede da ONU de Nova Iorque, Odorico, oportunista convicto, decidiu apresentar a candidatura de sucupira nos estates. Pessoalmente e com toda a comitiva, claro. Ah, meu padrinho, pode ser, sou o irmão Batista. Quer parar com essa rezadeira que está, já, é logo o seu, capitão. Essa foi a viagem mais super produzida da série O Bem Amado ao exterior. Em Nova Iorque, a comitiva sucupirista passeou de charrete em Manhattan, caminhou pela 5ª avenida e Dona Juju, a mais assanhada das irmãs cajazeiras, homenageou Marilyn Monroe. Acostumada a ser recebido com o tapete vermelho, Odorico discursou de improviso em frente à ONU, aos manifestantes de uma certa república da Macumbaland. Só que como não fez sucesso na ONU, partiu para Washington, mas também não foi recebido na Casa Branca. No fim das contas, o presentinho que Odorico levou para o presidente dos Estados Unidos fez o maior sucesso, só que com a polícia americana. Esse foi o momento sucupirístico do seu Almanac Globo. Coronel, não estamos na Inglaterra. Oh, God save the king, como?